Tudo posto de volta e tudo amarelo aqui na tela da Rede Família, mas tem uma explicação. A gente vai falar agora sobre banana, o fruto mais popular no mundo, também a fruta mais consumida aqui no Brasil. São mais de 500 espécies dessa fruta, já foram catalogadas entre plantas selvagens e cultivadas. E o Brasil é o terceiro maior produtor do mundo. E as cinco espécies são as mais consumidas, né? A banana nanica, banana da terra, a prata, a maçã e também a banana ouro. Embora sejam todas do mesmo gênero, as espécies de banana se diferenciam pela carga nutricional e pelo valor calórico. E para esclarecer a diferença de cada uma delas, a gente está recebendo aqui a nutricionista, a doutora Natália Colombo. Natália, muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Eu. Obrigada. Eu e os Minions. A gente adora banana. Adorei os Minions. Doutor, ali. Adorei, adorei. E na verdade, acho que as bananas são meio que uma preferência, né? Porque realmente é a fruta mais consumida no Brasil. E aqui no Brasil é o país onde existe o maior consumo, né? E a gente tem aqui cinco tipos de banana que tem uma série de benefícios e realmente é simplesmente uma questão da gente saber como utilizar essas bananas. Eu achei curiosa, inclusive, a informação que a Maria Cândida trouxe na abertura do programa, né? Que a banana não é uma planta nativa, né? Não. Na verdade, ela chegou ao Brasil com os portugueses. Isso. E se adaptou muito bem ao nosso solo. É. Ela veio, na verdade, do sudeste asiático. Só que existem alguns relatos de que já tinham alguns tipos de banana aqui no Brasil. É, isso não é comprovado, mas existem alguns relatos. Porque ela se adaptou muito bem ao clima brasileiro, né? Será que os índios já comiam banana? Já se cobriam com a folha de bananeira? Não é? Tem toda essa história? É uma coisa que a gente pode considerar. Porque existem, sim, alguns relatos que ela já nascia por aqui. E como ela se adaptou muito bem ao clima, né? Isso a gente não sabe. E que a gente sabe que realmente é uma preferência nacional. E é uma fruta que dá pra gente usar das mais diversas maneiras. E que traz uma série de benefícios pro nosso organismo. Agora, 500 tipos de banana. É muita coisa, né? É muita coisa. Inclusive, existem bananas, né? Aqui a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem a menor banana, que é a banana ouro. Tá, qual que é a banana ouro? A banana ouro aqui, ó. Essa aqui, pequenininha? Isso. Essa daqui, ela... Ah, esse caiu, pronto. Vou deixar ele aqui. Essa daqui, ela é vendida como banana baby, né? Eita! Ela é vendida ou como banana ouro, ou como banana baby. Essa aqui? A baby é uma variação da ouro, que é um pouquinho menor. Então, trouxe ela, ela é bem pequenininha. É, então a gente tem a menor banana aqui no Brasil. É menor ainda. E a maior banana fica na Nova Guiné, que é uma banana muito grande, que tem cerca de um quilo de... que pesa um quilo. Um quilo de banana? Um quilo de banana e 50 centímetros. Meu Deus, né? Então é muito grande. Pra que tanta banana? Uma banana, um quilo. É isso, né? Uma banana, um quilo. Bom, vamos ver. O que mais que a gente tem aqui? Essa aqui, então, é a... Essa é a banana ouro. Tá certo. Aqui a gente tem a banana nanica. Essa é a mais popular? A banana... A mais popular, na verdade, é a banana da terra. A banana da terra é a mais popular? Mas a gente não consome tanto a banana da terra. Exatamente. Ó, quando eu fiz a pesquisa, foi exatamente isso que eu pensei. E essa aqui é a da terra. A banana da terra. A banana da terra, em algumas regiões do Brasil, ela é muito consumida, ou frita ou cozida. Sim. Em preparos quentes, né? Eu uso a banana da terra pra fazer farofa. É, também. Nós já demos uma receita de farofa aqui com a banana da terra, né? Pra fazer farofa, banana grelhada, pra você comer com algum grelhado, dá pra usar ela de várias maneiras. Tá. Essa é a? Essa daí é a maçã. A maçã. E a que a gente tem a prata. Banana prata. Isso. A prata, às vezes, ela é até um pouco maior, né? É, exatamente. Dependendo, ela pode ser até um pouquinho maior que isso. Agora, Natália, a banana não é trigual? Não. A banana tem uma diferença muito grande, tá? Na verdade, assim, ela difere em termos de calorias. Na verdade, assim, em termos de nutrientes, é mais ou menos a mesma coisa, só que muda. Quando a gente fala, por exemplo, de caloria, a banana que tem menor caloria é a banana maçã, tá? E também tem a maior quantidade de fibra, tá? Então, a banana maçã... Mas é uma menor caloria quanto? É preocupante a quantidade pra quem tá de dieta, por exemplo? Não, mas assim, se a pessoa tá restringindo caloria, ela poderia se preocupar um pouco mais com a banana maçã. No entanto, eu sempre falo que eu gosto muito da banana nanica. Eu sou uma pessoa que gosta muito de doce, de coisas mais... E a banana nanica, ela é mais doce. Então, até quando os pacientes estão fazendo dieta e tudo mais, eu geralmente coloco a banana nanica, porque as bananas em geral, e aí a banana nanica tem uma concentração maior, tem uma substância chamada triptofano. E o triptofano, ele é super importante pra formação de serotonina, que é um neurotransmissor que vai ser responsável por controlar a ansiedade e a compulsão alimentar. Aquela pessoa que tá desesperada pra comer doce, pra comer carboidrato, a banana é sempre a melhor opção. Tá, pra saciar então a vontade de doce, a banana nanica. Agora que tem menos caloria... A banana maçã. Sim, menos calorias, mais fibras. Tá. Tem banana que não é indicada pra alguma situação? A pessoa tem algum problema de saúde, não deve consumir? A maçã, ela tem que... A gente tem que ter um pouquinho de cautela porque ela tende a interferir um pouquinho no funcionamento do intestino. Ela prende? Ela prende. Tá. Então assim, é óbvio que não dá pra falar, ah, a maçã vai prender, né? Porque a gente sabe que o intestino, pra ele funcionar bem, depende de uma série de fatores. Depende de quantidade de água, depende de quantidade de fibras, depende da flora intestinal, né? Que a gente sempre fala de alimentos probióticos, com ação pré-biótica, né? Então depende de uma série de fatores. Mas se a pessoa já tem uma constipação crônica, é legal ela evitar a banana maçã. Tá, mas se a pessoa, por exemplo, tá com realmente diarreia, tá com o oposto, aí ela pode usar, né? Aí seria um indicado, por exemplo? Sim, exatamente. A gente tem que tomar bastante cuidado também com as bananas, no caso de pessoas com diabetes, tá? Por quê? A banana, ela tem uma quantidade muito grande de frutose, tá? Que é o açúcar da fruta. E a frutose, o que ela vai fazer? Ela pode dar picos de glicemia, né? Pode aumentar o açúcar no sangue, com isso você vai ter um pico de insulina, então é bom tomar cuidado. Na verdade, Rafael, até aqui cabe uma dica, né? Isso aqui a gente tá falando de banana, mas isso cabe uma dica pra todas as frutas. Hoje em dia já existem alguns consensos e já existem estudos muito recentes mostrando que a gente tem que ter cautela no consumo de fruta também. Por quê? Antes o que a gente fazia? Ah, a pessoa toma café da manhã, aí no lanche da manhã come uma fruta, come uma banana. Aí no lanche da tarde vai lá e come uma goiaba. Come um mamão, só fruta. O que a gente foi descobrindo? A gente foi descobrindo que o consumo de fruta, além de ser super importante, porque tem muito antioxidante, ele também começa a ter uma interferência nos picos de... nos níveis de glicemia. Então é sempre legal quando você for comer alguma fruta, sempre comer uma fruta junto com alguma castanha, tá? Ou junto com alguma fibra, ou junto com alguma fonte de proteína pra você estabilizar isso. Quer dizer, um pão integral, um queijo branco e uma banana. Ou uma banana com aveia, uma banana polvilhada com castanha do Pará, tá? Uma banana com iogurte, algum tipo de mistura desse jeito. Tá, vamos falar da qualidade das outras bananas então, Natália? Vamos, vamos. Vamos lá? Começar pela pequenininha? Vamos, pela banana ouro. Banana ouro. Isso. A banana ouro, então, ela tem uma série de benefícios. Ela tem uma quantidade muito grande de vitamina B, tá? Vitamina B1, B2 e B3. Qual que é importante? Essas vitaminas, elas são super importantes porque elas ajudam muito no funcionamento do nosso metabolismo, né? Então eu sempre falo que as pessoas pensam muito na perda de peso, né? E pra isso, ah, vamos comer pouco porque eu quero emagrecer. Só que não pensa que pra você perder peso e pra que essa perda de peso seja duradoura, você precisa de nutriente pra fazer o teu metabolismo funcionar bem. As bananas, elas são ricas em vitaminas do complexo B, a banana ouro, principalmente nessas três. E as vitaminas do complexo B são fundamentais pra manter o teu metabolismo funcionando. Então não adianta você comer pouco se o teu metabolismo não funciona. Então a gente precisa dar nutriente pro nosso corpo funcionar pra que você consiga manter essa perda de peso. Tá, então já comparando aqui. Rica em vitamina B. Isso. Mais que as outras. Sim, B1, B2, ela tem mais que as outras. Perfeito. Essa aqui tem menos caloria. Essa tem menos caloria e mais fibra. Tá, porque é a banana maçã. Isso. A anônica. Ela tem uma quantidade maior de triptofano e tem uma quantidade maior de vitamina B6. Com isso, a gente já vai entendendo, né, a diferença entre essas bananas. Agora imagina 500 tipos de banana. A gente ficaria aqui acho que uma semana inteira falando sobre a banana. Não, ficaria. E olha lá. Sua televisão ia ficar amarela, né? Vamos falar agora sobre a banana da terra. Isso, a banana da terra, ela tem mais. Que é a maior, né? Ela é a maior, exatamente. Ela é a maior. A banana da terra, a gente tem mais vitamina A, vitamina C. Tá? Então ela tem uma concentração bem interessante. Vitamina A, pra que é importante? A vitamina A, ela é importante pra saúde dos olhos, ela é importante pra saúde óssea, pra saúde da nossa pele, ela tem uma série de benefícios, além de ter uma ação antioxidante super importante, tá? A vitamina C também. É muito importante pro sistema imunológico. A vitamina C é a mesma da laranja, do limão, das frutas cítricas. Isso, ela tem menor concentração. Tem menor, a banana teria menor. Tem bem menor do que quando você compara com a laranja. Mas entre as bananas, a banana da terra que tem maior concentração de vitamina C. A prata. A prata, ela é bem bacana, ela também tem uma quantidade de caloria reduzida, quando a gente, é mais do que a banana maçã, mas tem um pouco menos. E ela também vai ter vitaminas do complexo B, tá? Vitamina B1, B2, B3 e B5. E ela vai, diferente da banana ouro, ela tem um pouco mais de vitamina B5. Tá. Tá? E então assim, no geral, quando a gente fala de todas, né? Porque falar de uma ou outra, a gente tem que pontuar um pouco, acho que até os usos, a gente consegue diferenciar melhor. Ah, é? Você dá essa sugestão? Hã? Dá essa sugestão pra gente, então? Dou, dou, sim. Eu acho que isso é bacana, porque no geral, o que a gente tem que saber? Essa é a prata, tá certo, gente? Isso. A banana prata, ela é uma banana um pouco menos adocicada, tá? Então assim, ela pode ser utilizada por criança, ela é bastante legal ser utilizada por criança, pessoas que não gostam muito do sabor doce. Mas por que por criança? Criança não pode comer as outras? Pode, pode comer e deve. Pode, pode sim. Só que ela tem um sabor um pouco mais leve, né? E em geral, principalmente na fase de introdução alimentar ou quando a criança é muito nova, é legal a gente começar com sabores que não sejam tão doce, porque a criança já está acostumada com sabor doce, então é legal você introduzir outros sabores que não sejam tão adocicados assim. Tá, então pra criançada seria o ideal... A banana prata, a banana ouro. A ouro que é pequenininha. Isso. Gente, essa aqui é bonitinha, não é? Ela é uma gracinha, é. Parece de mentira, mas não é, não é de mentira, tá? Ó aqui, ó. Ih! Calma, é que ela é tão... É, gente, essa é bem dos milhos mesmo, né? É bem pequenininha. Aí a faca não corta. Pronto, só pra tirar. Ela é mais mole? Ela é um pouquinho mais molinha. Ó, pronto, ó. Olha aqui, ó. Ela é mais molinha. Tá certo? Não vou nem conseguir descascar aqui. A casca dela também parece que é um pouco mais borrachuda. É, eu acho que ela também tá um pouquinho verdinha ainda. Daqui a pouco ela já fica mais madura. Ah, então seja por isso. Como que eu compro banana, então? Eu acho que é por isso. Qual que é a orientação? Comprar sempre amarelinha? Sempre amarela. Eu lembro que na minha infância passava perua na frente da casa da minha avó vendendo banana pintadinha. Ah, olha só. É, banana pintadinha. Inclusive a banana, quanto mais madura ela fica, mais pintadinha ela fica. Sim, é natural. Quanto mais pintadinha ela fica, alguns estudos mostram que ela tem uma maior taxa de antioxidante. Isso é bom? É bom, é ótimo. Quanto mais pintadinha? É. Então assim, tem muita gente que a banana tá muito pintadinha, vai jogar fora porque tá muito madura. Não. Não, é legal comer assim. Eu faço doce de banana, né? Eu reaproveito, não jogo fora de forma alguma. É, o que você faz com a banana? Não, eu faço doce realmente, né? Com açúcar, né? Eu jogo na... Nutricionista. Vai puxar minha orelha? Vai puxar minha orelha? Vou puxar. Não pode, né? Não, é uma opção, mas é legal. Existem mil outras coisas pra fazer com a banana. Aliás, depois vai ter sorvete de banana. É, é tão bom esse sorvete. Na verdade assim, ó, existem mil coisas que a gente pode fazer. Então assim, a banana tá muito madura, você vai perder a banana, pega a banana, tira a casca e congela a banana. E aí essa banana congelada, você pode usar ela de diversas maneiras. Você pode usar pra fazer um sorvete. Eu gosto muito de fazer smoothie, né? Que são aqueles sucos mais grossos. Eu sempre coloco a banana, porque a banana, como ela é mais grossa mesmo, ela tende a engrossar as coisas. Então ao invés de você colocar leite, por exemplo, você pode colocar a banana, ela vai dar uma textura mais grossa pros sucos. Então fica uma delícia. Aí você misturaria a banana com outras frutas também? Isso, uma mistura que é muito legal é você misturar banana com banana, pode ser a banana assim, sem ser congelada, a banana com morango congelado, né? Então bate tudo, aí você pode colocar algum leite vegetal, pode pôr um pouco de água, pode pôr um pouco de suco de laranja, pode pôr um pouco de aveia. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer é bater a banana congelada com um pouco de manteiga de amendoim. Manteiga de amendoim, ela é riquíssima em proteína, ela é riquíssima em gordura boa, ela também fica um sorvete super consistente, tá? Ah, existem mil coisas pra fazer. Além disso, a banana, quando você coloca a banana num bolo, né? Então assim, dá pra você fazer um bolo simplesmente pegando uma banana nanica, amassando. A nanica? É, amassa a banana nanica, mistura ela com aveia, com um pouquinho de cacau, um pouquinho de mel, coloca numa forminha, leva pro forno, fica maravilhoso. Já deu água na boca aqui. Fica muito bom, não precisa de mais nada. A maçã, dá pra fazer o que com ela? A banana maçã você pode comer também junto com, é, junto com fruto, com qualquer coisa você pode comer, em qualquer horário, pode comer com castanha. A banana maçã, como ela tem um sabor mais parecido com maçã, não é em todo, em todo... Por isso que eu nomei banana maçã. É, exatamente, porque ela tem um aroma um pouco parecido, então não é com tudo que você consegue comer. Por exemplo, num bolo desse, ela não vai ser muito interessante, mas você pode cortar ela em rodelas e incluir num outro tipo de bolo, porque ela não é tão cremosinha assim. Tá, a banana da terra, geralmente é pratos mais quentes, né? Pratos quentes, ou cozida, ou grelhada. A banana da terra grelhada fica muito bacana, tá? Inclusive, uma opção bacana também é você passar um pouquinho de óleo de coco numa frigideira. O óleo de coco, a gente até falou aqui dele, da última vez, então o óleo de coco, ele é super interessante, tá? Porque ele não vai se oxidar em temperaturas altas, então você pode esquentar ele. Aí você grelha a banana, pode ser qualquer uma dessas, tá? E coloca um pouquinho de canela por cima e espera a banana derreter, fica bem bom. Natália, por falar em oxidar, se a gente corta, por exemplo, a banana, né? Cortei aqui, aí ficou aquele... perdeu o talinho, justamente, ficou exposto, vai oxidar a banana. Vai. Tem um jeito certo pra conservar essa banana, pra não acontecer isso? Na verdade, você precisa evitar que ela entre em contato com o oxigênio. É justamente isso. É justamente isso. Se você cortou ela, ela vai oxidar, não tem muito o que fazer. Geladeira ou fora da geladeira? Fora da geladeira. Fora da geladeira. É, fora da geladeira. Agora, o que você pode fazer, é que nem a gente tava falando, congelada. Aí você congela ela sem a casca. Tira da casca, mas imediatamente coloca no congelador e tira do congelador e já usa. Tá, pra congelar, então, fora da casca, é isso? Fora da casca. Então, tá certo. Ó, intervalo, no próximo bloco, a nutricionista Natália Colombo vai continuar com a gente aqui, até porque ela vai ensinar você aí de casa a fazer um sorvete. Sorvete de banana. É diferente, cremoso por demais. Mas eu sei que ela trouxe aqui até cacau. Tem mel também aí, não tem? Então tá bom. Daqui a pouco as dicas continuam. Hoje, o Tudo Posso Amarelinho, sabor de banana. A gente já volta. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Obrigado.